Fala minha Ravaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Tiroteio em show de banda de forró termina em uma pessoa morta E notícia lamentável circula nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Júnior Viana leva criança até seu camarim E tem atitude surpreendente E uma notícia também envolvendo o cantor Devinho Novaes Que com certeza você vai gostar de saber Mas antes que eu ia dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo Júnior Viana O que acontece rapaziada? Ele levou uma criança que estava vendendo alguns doces no seu camarim E comprou todos os doces desse menino, velho Quando eu vi essa atitude de Júnior Viana, eu fiquei tipo que emocionado, velho Porque poucos cantores nós vimos ter esse tipo de atitude Ainda mais no meio da música nordestina Deixa aí que eu vou vender pra você lá em cima do palco Vou vender pra você Que hora que você vai? Parelha Você mora aonde? Parelha Parelha? Parelha perto daqui Dá quanto? Deixa aqui do Ninho Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Vai Vai Deixa eu arrumar Ei, ele deu para mim E aí, bitcológico É o bitcológico Bichão vai desenrolar Joga com o bitcológico Bota uns bitcass, tá arredondado? Bota pra botar Tem barrelhas Eita Que doido dele Bichão vai lá Ele está com o bitcológico Vai para esse bitcológico Você, você melhor Pois é rapaziada Como vocês viram aí A atitude surpreendente de Júnior Viana Com essa criança Imagine aí Como essa criança se sentiu nesse momento E pode ter certeza Que o resto da vida dele Ele vai lembrar desse fato aí Que Júnior Viana acabou fazendo Muito bom e parabéns aí a Júnior Viana Por mais essa atitude Mas deixe que baixe nos comentários O que é que vocês acharam aí Dessa atitude de Júnior Viana E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Devinho Novaes O que acontece rapaziada Boy Samples Ele que foi tecladista de unha pintada E o Hélito Gordinho Agora ele é o novo co-produtor E tecladista de Devinho Veja o que foi que ele falou E é isso galera Hoje eu trago novidade pra vocês Tecladistas Galera que me segue aqui Galera que admira meu trabalho Seguinte Oficialmente falando Eu sou o novo diretor Produtor musical E tecladista De Devinho Novaes Já oficialmente dizendo aqui a vocês Já tem um tempo que a gente tá em negociação E é isso Eu não achei que seria tão breve A minha volta para os palcos Dia 12 aí eu já começo Essa nova etapa da minha vida aí E tenho certeza que Eu vou somar muito lá no projeto Junto com a galera aí de Devinho De agradecer aí Toda a equipe de Devinho Pela confiança no meu trabalho E é isso Aguardo que vem muita coisa aí Muita coisa boa viu Simbora meu cantor Vamos pra cima E por incrível que pareça Eu tô tremendo na base A ansiedade já tá batendo aqui Né Porque já tem 3 anos galera Que eu não piso no palco 3 anos Antes pandemia Foi a última vez que eu toquei né Assim que eu tive Firmei um compromisso A minha última banda Foi o Hélito O Hélito Gordinho né E desde esse tempo aí Da pandemia É Que eu Decidi a ficar aqui no estúdio E tô voltando agora Dia 12 né Tremendo na base Como eu falei Um pouquinho ansioso Mas É bom né Passar por isso de novo E com certeza Eu vou voltar com força total E dar o meu melhor E é isso Vamos tirar aqui Repertório agora E vamos pra cima Pois é rapaziada Como vocês viram aí Boy Samples Sendo o novo Tecladista E produtor De Devin Novaes Parabéns a ele aí Que dê tudo certo A outra notícia Que eu vou mostrar aqui pra vocês Envolvendo o meio do forró Houve um tiroteio aí No show da banda Cavaleiros do Forró Onde segundo informações Uma pessoa Veio a óbito Eu não vou mostrar o vídeo Da pessoa Meio que morta Lá no chão Devido as diretrizes Aqui da plataforma Mas eu vou mostrar aqui pra vocês O alvoroço Dos integrantes da banda Na hora do tiroteio Misericórdia Sai Sai Cali Sai daí Entra aí Entra aí Entra aí Entra pra cá Entra pra cá Entra pra cá Entra pra cá Oxi Oxi Vem assim 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 Calma Misericórdia Não é Misericórdia Menina Que filha Vai morrer pra um Doida Fica aqui Vamos ficar aqui Pois é rapaziada E aqui fala assim Ontem durante uma apresentação Na cidade de Tamadaré Pernambuco A banda Cavaleiros do Forró Precisou interromper o show Por causa de tiros disparados No público Até o momento As informações É que o homem O homem foi baleado E morto no local Pois é rapaziada Como vocês viram Infelizmente uma pessoa Veio a óbito E o mais triste mesmo É ver mais uma pessoa Perdendo a vida Em show Como nós sabemos Essa não é a primeira vez Que isso acontece E muito lamentável Tudo isso Que Deus conforte aí O coração de todos Os familiares Da vítima Enfim Rapaziada Foi o vídeo de hoje Muito obrigado Seja assim até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento O próximo abraço E até qualquer momento O próximo abraço E até qualquer momento O próximo abraço